Música Andréia Delmaschio é autora do livro Infanto Juvenil nas Águas de Lia. Com uma história lúdica, a obra fala sobre amadurecimento emocional. Ela também publicou livros de crônicas, biografias e obras acadêmicas. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. Hoje a gente conversa com a escritora, também professora, Andréia Delmaschio. Andréia, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. A gente está com o seu livro aqui, na verdade o seu último livro publicado, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre toda a sua estrada aí na literatura, né? E também livros acadêmicos e também na área aí da biografia, que a gente conversou um pouquinho nos bastidores. Mas eu queria começar o nosso bate-papo pelo seu livro Infanto Juvenil, que é esse que está aqui na nossa mesinha, lindo por sinal. Obrigada. Se chama Nas Águas de Lia. Conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto, sobre essa história. Sim, Nas Águas de Lia é um trabalho que veio sendo escrito mais ou menos durante 10 anos, né? Como eu estava te dizendo, porque quando eu comecei a escrever eu ainda não tinha filhos, né? Então eu dei uma remanejada na linguagem depois que comecei a conviver mais de perto até com crianças, né? E repensar algumas coisas aí. Mas ele foi inscrito algumas vezes no edital da Secult. E essa foi a terceira vez que ele foi contemplado, enfim. Então foi nesse último edital, né? Fiquei super feliz. Tem as ilustrações da Fran Junqueira, que eu achei maravilhosas, né? Uma ilustradora do Rio. E foi lançado pela editora Cousa. E a história é sobre o que? A história é a história de uma menina, Lia, que, como muitas crianças na idade dela, né? Em torno dos 10 anos de idade, ela tem que vencer alguns medos. Por exemplo, medo de escuro, medo de altura. Ela sofre algum bullying também na rua, né? Não sabe ao certo como lidar com os meninos. E em algumas ocasiões ela começa a ter que ficar sozinha em casa, né? Porque ela tem uma mãe, a mãe trabalha, o pai não aparece nesse universo, né? Como no universo de muitas famílias. E ela tem que vencer o medo de ficar só, o medo de escuro. Então, esse momento que eu capto aí da Lia, é um momento em que ela começa a romper algumas barreiras. Ela começa a se lançar. Então, tanto é que nas águas de Lia, significa, tem a ver com a piscina que ela desenha na cama. Que a princípio era um modo de fuga, que ela tinha, né? Uma fuga desses medos. E que depois, quando ela consegue vencê-los na realidade, acaba sendo não mais um meio de fuga, mais um divertimento, onde ela vai para encontrar os seus amigos imaginários. Você falou que o livro, ele demorou aí, né? Uma década passou por mudanças. Eu queria que você pontuasse para a gente, assim, quais foram essas mudanças? Especialmente que mudou com a maternidade, né? Para construir essa história. Sim, o que que você trouxe, né? Depois da maternidade, para essa história, para esse livro, para esse personagem. Sim. Eu tenho a impressão, quando eu fiz a primeira versão da história, para mim ela estava suficiente, né? Mas depois eu percebi. O primeiro aspecto é o seguinte, é que a gente escreve... Essa transformação foi em mim também, né? Escrever para criança é um pouco diferente. Embora algumas pessoas teimem dizer que não, mas é um pouco diferente de escrever para adulto. E os meus outros três livros de ficção são livros de conto e crônica para adulto. Então, esse cuidado com a linguagem que eu tive que ter foi no sentido de não infantilizar, nem simplificar, mas a estrutura frasal das crianças, e que eu fui aprendendo num convívio mais próximo com elas, é diferente. Então, eu acho que estava um pouco rebuscado demais para o universo infantil, e como ele ficou chocando durante um tempo, eu pude cuidar dele com mais carinho, nesse sentido da linguagem, né? As outras coisas foram descobertas, até da fala dos meus filhos, que algumas frases que estão inseridas aí sutilmente, são frases que eu colhi da conversa com eles, né? E com relação à sua infância, né? O que tem da sua infância, dos seus medos, né? Do seu amadurecimento emocional, porque pelo que você fala, o livro é um pouco disso, né? Um pouco do crescimento e do amadurecimento emocional, né? Da criança, do início aí da juventude e tal. O que tem de você, de fato, no livro? Eu acho bacana demais você perguntar isso, porque eu não sei se é uma percepção que todo mundo tem, né? Mas, de fato, muita coisa que está narrada aí foi vivenciada por mim, de algum modo. É claro que, a partir do momento em que ela está narrada, ela não é mais a minha experiência real. Mas eu sempre digo, até para os meus alunos de letras, né? Que, para um escritor escrever sobre algo, ele tem que ter vivenciado de algum modo. De algum modo. Pode não ter sido diretamente com ele, pode ter sido pela experiência da leitura de outros autores, né? Mas é claro que tem muito da minha vivência de infância. Especialmente, é uma questão quase que metalinguística, porque essa menina começa a vencer os seus medos à medida que ela tem um trato maior com o universo da leitura e da escrita. Então, tem uma professora que é uma personagem importante dentro do livro, porque ela valoriza o trabalho de memória, de transformação da memória em escrita. E é uma coisa praticamente terapêutica, né? Então, eu tenho a impressão que também venci muitos medos. Fui uma criança muito medrosa, muito, até uns nove anos de idade. E acho que venci muitos medos a partir do momento em que eu reconheci que outras pessoas passavam por isso. E esse outro universo chegou para mim através da leitura, que foi praticamente surgindo junto com a escrita, com a necessidade de escrever. ler autores brasileiros, ler literatura infantil juvenil, alguma coisa, né? Também não se tinha acesso a muitos livros na situação em que eu fui criança. Mas, quando eu comecei a ler de fato, eu acho que foi um auxílio muito grande até para vencer esses medos. E a menina passa por isso, né? A professora valoriza um texto que ela escreve, e a partir daí ela começa a lidar melhor com essas memórias que para ela é trazer um medo. Andréia, você acha que o livro pode ajudar a trabalhar isso também no leitor, né? Porque você também comentou nos nossos bastidores que existe o projeto de ser adotado em escola. Então, isso pode ser levado para a sala de aula, esses temas podem ser trabalhados. Eu acho que também em casa, né? Eu tenho a referência, por exemplo, de quando eu era criança, lendo com minha mãe, e às vezes o assunto de um livro acabava sendo um assunto para se conversar, acabava dando uma abertura para se conversar sobre aquilo. Nesse sentido, e aí eu acho que vale tanto a sua experiência como mãe, quanto a sua intenção como autora, né? O livro, ele pode ser uma ferramenta? Sim, acho que sim. Eu acredito nisso, com relação à literatura, né? E já ouvi relatos de pessoas. Uma vez, iniciando uma aula de literatura, eu perguntei aos alunos, assim, afinal, para que serve essa aula nossa, essa disciplina, e para que serve a literatura, né? A ficção como um todo. E aí uma aluna falou, professora, eu não fui criada por pai nem mãe, e tudo que eu aprendi, ela disse, os meus conceitos morais, eu aprendi na literatura, aprendi lendo. Então, isso foi um pouco tocante para mim, né? Mas nesse sentido individual também, de trabalhar com seus medos, ou outras coisas quaisquer, eu acho que a literatura tem sim esse aspecto, né? Tem um amigo que diz que literatura é autoajuda. Que poesia, ele radicaliza, né? Ele é poeta e ele fala, poesia é autoajuda. Então, se tem alguma autoajuda em que eu acredito, é a literatura, a boa literatura, especialmente. E, Andréia, quais foram os principais desafios, né? Para você escrever para esse público? Porque você mesmo comentou que, apesar de você ter outros livros e tudo, esse é o seu primeiro livro pensado e trabalhado, escrito para um público infantojuvenil. O que você aponta que foi mais desafiante para você? E aí eu acho que fica até como dica, né? Para o nosso telespectador. O que você acha que é mais difícil? O que se deve priorizar na hora de escrever para esse público? É, a pergunta é complicada. Porque é um público bem sincero, né? É um público... Com certeza. Que não dá para você enganar facilmente, não. Sim, sim, com certeza. Eu gostaria muito de saber que as crianças gostam do livro, sabe? Fica difícil ter essa resposta assim em curto prazo, né? Mas eu gostaria muito de saber que ia atingir, que consegui chegar até as crianças. Aliás, você tinha me perguntado na pergunta anterior e eu esqueci de responder. É uma escola em piúma que está adotando o livro, né? Como paradidático. Seria excelente se outras também o adotassem, porque eu acredito nele, né? Acredito no livro. Mas a questão de escrever para esse público sempre foi uma preocupação minha. E esses dias eu estava revendo um escrito que eu fiz crítico, né? Utilizando teoria até da recepção na época, sobre recepção da literatura infantil. E fui observar que desde a década de 90 eu já tinha essa preocupação, já escrevia sobre o assunto. Mas jamais tinha pensado que eu fosse eu mesma produzir um livro para criança, né? E não acho que seja a mesma coisa. Durante algum tempo me parece que foi moda dizer que um livro para adulto ou para criança seria a mesma coisa. Mas eu não concordo com essa ideia. Então há algumas idiosincrasias, alguns cuidados que se deve ter, né? Que não passam pela censura. Eu acho que todo tema pode ser tratado com criança. Mas do mesmo modo como você não se dirige a uma criança exatamente como se dirige a um adulto. Eu acho que também a linguagem deve ser tratada nesse sentido, né? Você consegue, assim, determinar mais ou menos uma faixa etária para esse livro? E aí eu vou aproveitar até para mostrar, porque ele é um livro... As figuras são belíssimas, as ilustrações são belíssimas. Mas ele também é um livro com bastante texto, né? Então ele não é aquele livro muito infantilzinho, né? Exatamente. Porque que idade que você colocaria, assim, se puder também fazer essa limitação? Eu nem sei se cabe esse tipo de limitação. Você observou muito bem. O texto é denso, até a letra não tem o tamanho tradicional daqueles livros para crianças que estão iniciando a alfabetização, que estão começando a ler, né? Então ele é um livro mais indicado para crianças que já são ledoras fluentes, né? Imagino que algumas crianças a partir dos sete anos e a maioria talvez a partir dos nove, dos nove ou até onze anos, por causa do universo que está retratado aí. Que é o universo da personagem, né? Sim, exatamente. Mas é um livro também para jovens. E a primeira ideia do editor, que é o Saulo Ribeiro, da Cousa, era editá-lo como um livro para adultos. Apesar de ele ter vencido lá o edital como livro infanto-juvenil, ele disse esse texto me comoveu, me tocou e ele é um texto para adultos. A gente vai fazê-lo como um livro para adultos. E aí eu fiz questão que ele fosse ilustrado e feito como um livro para criança, né? Mas a faixa etária seria essa, a partir dos dez, onze anos de idade, especialmente. Eu ia falar justamente isso, né? Será que o leitor adulto, ele não vai encontrar também muito dele nesse livro? E a gente tem um rótulo, né, André, de que o livro, assim, com ilustrações e tudo, é um livro infantil e não necessariamente, né? Talvez o seu leitor adulto, que eu acredito que vai ter, ele também encontre muito dos seus medos, né? Pode ser. Na história da sua personagem, pode ser. Ou do medo que ele teve um dia, né? Então, pode parecer que é suspeito que eu diga, né? Mas eu acho que sim, eu acho que o público adulto pode se tocar. Aliás, tenho tido mais resposta do público adulto, né? Os meus amigos que compraram o livro, que estão lendo o livro, têm dito que têm gostado bastante. A gente tem mais conversa pela frente, André, mas vamos fazer um intervalo rapidinho. O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Hoje, conversando com a escritora também, professora Andréia Delmaschio. Andréia, a gente já falou um pouquinho sobre o seu último livro publicado, né? Um livro infanto-juvenil. Falamos um pouquinho aí sobre os desafios de escrever para criança, se é um livro para criança, para adulto, né? Mostrei um pouquinho as ilustrações, que inclusive estão muito bonitas, né? E eu queria pedir para você começar o nosso segundo bloco, já com você lendo um trechinho do livro, para a gente sentir um pouquinho da história do mundo aí da Lia. Com prazer. Vou ler um trecho aqui, que fala sobre a avó. É uma personagem muito importante no livro. A história preferida de Lia começava assim. Era uma vez uma bela menina. Ela andou por muito tempo numa estrada deserta, a caminho da casa onde iria passar a noite. Depois de muito caminhar, a menina se sentia seca, porque tinha fome e sede. A avó dizia, seca como um feixe de lenha. Lia queria saber o que era se sentir como um feixe de lenha e perguntou. A avó respondeu que, para se sentir como a menina da história, era preciso passar por tudo o que passou aquela menina. A fome, a sede, o deserto. E a avó também disse que a menina da história era uma menina de história. Portanto, só ela mesma poderia viver tudo aquilo do jeito exato como ela viveu. A avó disse ainda que as meninas de histórias são diferentes das meninas de verdade. Por que, vovó? Lia perguntou. Ora, respondeu a avó, porque as meninas das histórias não mudam nunca. Toda vez que a gente abre um livro, a menina da história está lá, no mesmo lugar, fazendo sempre a mesma coisa. Porque ela não pode mudar o que está escrito. Já as meninas de verdade são diferentes. O tempo todo, elas estão mudando a história delas mesmas, que ainda não foi escrita por ninguém. Que lindo! Obrigada! É uma história sobre amadurecimento, sobre crescimento. Exatamente! Sobre enfrentadores também, né, Andréia? Sim, sem dúvida. E é um tema difícil para você trabalhar com esse público infantil juvenil. Sutil, né? É preciso alguma delicadeza aí, né? Alguma, não? Acho que muita delicadeza, né? Espero ter conseguido isso. Você falou um pouquinho sobre o desafio de escrever, o cuidado que se tem que ter com a linguagem, né? Que não é a mesma forma de se escrever para adulto e tudo. E você tem que ter, eu acho, muita delicadeza mesmo para tratar determinadas questões para esse público. Para não ficar nem sério demais, acho que nem bobo demais também, né? Sim. É uma linha muito tênue. Com certeza, a observação só é ótima, porque às vezes a gente apanha alguns livros em que parece que o autor acha que para falar com criança é preciso usar o tempo todo diminutivo, né? Um universo bobinho, mas não é assim, a criança não é assim, né? Não nem deve ser tratada desse modo. Então, você falou muito bem. É uma linha tênue, é sutil entre como chegar até essa criança, né? Tentando falar uma linguagem que ela compreenda bem, que a agrade, sem ser pedante, mas também não infantilizando, né? Existe a infância, mas ela não precisa ser mais infantilizada, né? Agora eu queria conversar também um pouquinho sobre os seus outros livros, né? Porque você tem outros livros publicados, livros de crônica, também na área acadêmica, e aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esse percurso seu. Sim, esse é meu oitavo livro, né? E o primeiro Infanto Juvenil, os outros três livros de literatura, né? Ficção, são livros de crônica ou conto. Alguns eu cheguei a escrever como crônicas nos editais, né? Que foram avaliados e eles foram classificados depois como conto e vice-versa, porque aí é uma questão, né? De gênero que é meio difícil de você definir. Então, os outros são o primeiro, de 2008, se chama Mortos Vivos, é um livro de crônicas de que eu gosto bastante. E depois eu lancei A Boio de Fantasmas, que também é o nome de um blog que eu mantenho desde 2008. De crônicas. De crônicas, de poesia, de crítica literária e de cinema, o blog, né? E o livro é um livro de crônicas, se chama A Boio de Fantasmas, as crônicas migraram do blog para lá. Eu gosto também bastante desse livro. De 2013 e em 2014 eu lancei um outro livro de crônicas, crônicas curtíssimas, que se chama Tem uma Lua na Minha Janela. É que as pessoas, olhando a capa dele, às vezes acham que ele é um livro infanto-juvenil, que foi ilustrado pelos meus filhos. A capa é dos meus filhos também. E essas crônicas são resultado de conversa direta com eles ou dentre os dois, né? Que eu observei a conversa das crianças e esse livro as pessoas gostam muito dele. Tem uma lua na minha janela. Afora isso, eu lancei a minha tese de doutorado, que é sobre os romances do Chico Buarque. Se chama A Máquina de Escrita de Chico Buarque. Foi lançado pelas Sete Letras em 2000 e... Se não me falha a memória, 2014. E a minha dissertação de mestrado. Vou produzir. É isso mesmo, né? Aquela minha listinha. Muito bom que você conferiu. E a minha dissertação de mestrado, que é sobre a obra do Raduana Sá, se chama Entre o Palco e o Porão. Uma leitura de um copo de cólera, de Raduana Sá. Afora isso, os outros dois são duas biografias do professor Renato Pacheco. Homenagens a ele, historiador, professor, jurista. É, são tipos de literatura bem diferentes, né? A crônica, a biografia... A crítica literária. A crítica literária, o livro Infanto Juvenil... É verdade, agora que você falou, me despertou para essa variedade, que eu nem tinha pensado nisso, né, propriamente. E estou escrevendo um romance agora, né, que está... Que é um outro tipo, né? Pois é, agora que você falou, então a gente tem que tentar, né, se desafiar. É, experimentar também, né, André? Eu acho que é a experimentação também, você escrever e tal. E, enfim, eu queria também agora falar um pouco, e aí parte também, eu acho que da sua experiência, além como escritor, eu acho que também da sua experiência de sala de aula, né, porque você é professora e tal, da área, né, de crítica literária, literatura, então eu acho que é natural para você que a literatura perpasse aí a sua vida o tempo inteiro. Como você trabalha isso dentro da sala de aula? Você acha que o seu lado escritor, ele interfere no seu lado de professora? Como que essas suas caminhadas aí como professora e como escritora, elas dialogam? Gabriela, eu não sei dizer se interfere. Eu não sei dizer se interfere, né, mas eu percebo. Primeiro que eu adoro dar aula, né, eu dou aula desde os 19 anos, então... E você comentou que você já deu aula para o ensino médio, né, dá aula hoje para a aula para a parte de graduação e mestrado, não é isso, André? Exatamente, eu dou aula desde os 19, então está fazendo exatamente 30 anos que eu dou aula, né, mas só no Instituto Federal, no IFES, eu dou aula desde quando era escola técnica, né, eu fiz o concurso para lá os 22, então já é bastante tempo aí nessa instituição dando aula e eu adoro. Gosto muito de dar aula, né, hoje atuo basicamente na graduação e no mestrado, mas também no ensino médio, na educação de jovens e adultos e até em outras graduações, né, que a gente no IFES tem essa carreira e a gente é professor em todas essas frentes, né, então é um desafio, mas é uma coisa que eu adoro, sempre gostei muito de fazer, eu não sei se há realmente interferência, até que ponto se separa, né, o professor do escritor, até que ponto essas coisas dialogam em sala de aula, essas duas frentes, mas eu sei que os alunos gostam de ter uma professora que escreve no curso de letras, isso eu percebo, isso é estímulo também para alguns, é, raramente passa um semestre, se passa um semestre sem que um aluno venha me mostrar seus poemas, né, o que ele produz. É uma forma de incentivo, né? Acho que sim, né, e é muito bom, isso é muito bom. É, escrever também é muito bom, né, escrever, é, você se sentir como aluno, acho que estimulado a escrever, acho que faz toda a diferença, você vai ler mais, né, isso interfere em absolutamente todas as áreas da vida, né, a leitura. Sem dúvida, sem dúvida, é uma tarefa que tem que ser movida pelo prazer mesmo. E nesse tempo de sala de aula, né, você falou 30 anos, o que você percebe de mudança desses estudantes, assim, com relação à literatura, com relação à leitura? E eu te faço essa pergunta porque sempre que eu entrevisto um professor aqui no programa, a gente acaba falando, assim, dessa juventude extremamente conectada hoje em dia, né, e da influência disso no nosso modo de ler, no nosso modo de comprar livro, de consumir literatura. Você consegue perceber a mudança nessas gerações de sala de aula, assim, a partir da sua experiência como professora? Sinceramente, eu acho que há uma mudança muito grande com relação a essa recorrência ao livro de papel, sem dúvida, né, algumas pessoas dizem que não, mas eu percebo sim, 30 anos não é pouca coisa, né, então quando eu comecei a dar aula lá atrás, eu me lembro de muito mais recorrência do aluno ao livro. Ao livro de papel. Ao livro de papel, né, eu não poderia ser leviana, me arriscar a fazer uma estatística e dizer que estão lendo menos, né? É, porque tem esse questionamento, né, será que necessariamente essa juventude está lendo menos? E aí tem gente que vai dizer que não, essa juventude nunca leu tanto, porque o meio digital também é um lugar onde você vai encontrar a leitura e tudo. Sim, claro, exatamente. Eu não gostaria de dizer simplesmente que as pessoas estão lendo menos, né, acho arriscado dizer isso, mas eu acho que o livro de papel, eu vejo que ele é muito menos procurado, né, mas isso não faz tanta diferença. Importante seria que estivessem lendo e eu não tenho tanta certeza disso, não. Então, né, alunos de letras, a gente imagina, se eles procuram fazer o curso de letras... É porque já gostam também, né? É, eles já gostam de ler, né, imagina-se que sim, e assim eu espero que seja, né? Se eles estiverem me enganando, estão me enganando muito bem. Mas no ensino médio, por exemplo, eu não percebo mais aquele mesmo prazer que eu via nos alunos em procurar um livro pra ler, em perguntar, professora, eu já ouvi muita coisa assim, incrível, mas eu ouvia, professora, o que eu leio no fim de semana? Me recomenda um livro pras férias? Eu ouvia isso muito mais do que ouço hoje, né? Eu não percebo mais os alunos trocando livros com facilidade, a não ser numa determinada idade, um determinado tipo de leitura que me parece um tanto descartável, né? Mas afora isso, é possível que tenha mudado, sim, esse contato com a literatura, sabe? Pra mal, é possível que sim, mas eu tenho receio de falar isso sem me apoiar numa pesquisa que possa dizer de fato, ó, isso aqui acontece, né? E eu acho que nessa discussão, Andréia, e aí eu vou deixar assim, eu acho que não é nenhuma pergunta, é mais uma reflexão nossa mesmo, nessa discussão o escritor, ele tem um papel muito fundamental, assim, porque com essa questão, né? Das redes sociais, da internet, eu acho que diminuiu muito essa distância das pessoas com o escritor, então, por exemplo, se você tiver essa experiência, né? Que você está cada vez mais perto de ter, do livro ser adotado numa escola, se você tiver a oportunidade de ir até a escola e conversar, eu acho que isso muda tanto, né? A perspectiva do aluno, do estudante com relação à literatura e com relação ao escritor, saber que ele não é essa pessoa distante, né? E aí eu acho que isso é uma das coisas que mudou, né? Essa figura do escritor e que pode influenciar também essa geração. E na verdade, a internet teve sua participação nisso, né? Se a gente está dizendo aqui por um lado que as pessoas talvez tenham abandonado o veículo mais tradicional, mas eu acho que esparçamente, de certo modo, elas leem até mais, né? Esparçamente, é um outro tipo de leitura, de repente, mais rápida, talvez de menos aprofundamento. Mas quando eu estou falando isso, eu sempre estou presa a mim mesma, a alguém da minha geração. Então, eu nunca gosto de ser leviana e avaliar uma outra geração e dizer, ah, no meu tempo era melhor, a gente lia sem estar ouvindo música como vocês e fazendo três coisas ao mesmo tempo, então, eu acho meio complicado fazer esse tipo de avaliação, né? Mas isso que você está dizendo é muito importante, que as pessoas se aproximem mais dos autores, né? Esse fenômeno aconteceu, né? De um tempo para cá, realmente. E uma das partes do contrato, quando se é contemplado pelos editais da Secult, é exatamente fazer a divulgação do livro nas escolas. E eu nunca me furtei a fazer, né? Então, os alunos gostam de conversar, de conhecer um autor, um autor capixaba, alguém que escreve aqui, eles gostam muito de conhecer. É, aproxima, né? E parece para eles que é mais possível, né? Fica notável para eles, assim, que, ah, alguém aqui produz e a gente pode fazer isso também. Eu gosto muito de conversar com as crianças e os jovens, né? Quando me convidam, eu sempre vou às escolas, levo livro, a gente faz sessão de autógrafo, bate-papo, tudo isso. Andréia, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa e deixar as portas sempre abertas para que você retorne com sua experiência aí, né? Nesses projetos literários nas escolas ou com o seu romance. Qualquer novidade, você pode voltar para a gente conversar mais. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi super prazeroso. O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Continue com a nossa programação, TV Assembleia, Canal Cidadão. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.